Quase vou ouvir o que você deseja. Eu faço uns 20 monados em Deutschland quiche de frango. E 28 meses quando eu sou nazista. Ele enquadraram em nós. Existe um padrinho que era padrinho. Falou comigo, ô Luiz. Falou, ô Antônio, é muito... Ele falou comigo, ô Luiz, é muito perigoso. Não, não pensa não, não é perigoso não. Quando é à noite, ele enquadrava nós para levar longe para caramba com os cachorros do alemão. Quando foi 11 horas da noite, falou, ô Antônio, agora está na hora. Por que? Na frente, de lateral, estava com a espincada com o metralhador assim, de lateral aqui. E na frente também, mas atrás não tinha ninguém. Então nós devagar, devagar, devagar... Tinha uma luz ali embaixo, ali longe para caramba. Chegava mais ou menos 3 horas longe para caramba. Era uma família polaca. Te recebi 100%, coitado. E fomos na Polônia. Ele era padeiro, o meu Patrício. Ele trabalhava... Como o senhor foi para a Polônia? O senhor estava num lugar, só foi para o outro. Hein? O senhor foi para a Polônia, como que o senhor chegou lá? De trem? Não. De qualquer jeito. Um cara de charrette, um cara de trem, um cara de caminhão. Andava lá. Todos os dias matava gente. É porque não gostava da lei dele, não. Ele era muito cruel. O alemão era filho da Puta, nosso senhor. O alemão agora civilizou. Não. Não. Então nós vamos falar com um cara de caminhão. Teve palco.